Programa Rádio chegando e agora você vai conhecer uma banda paulistana chamada Pérsia. Essa banda que se formou no finalzinho de 2013, faz uma mistura de rock alternativo, também pop rock, e ela também se destaca por ter letras que fogem do mais do mesmo. O pessoal é super bacana, chamou a atenção da 89, a Rádio Rock de São Paulo, e foram convidados a participar do programa Temos Vagas, junto com as Vespas Mandarinas. Ficou super curioso pra conhecer, não é? Então vamos curtir então e conferir o clipe de Gradê, que tem a participação do Leonardo Ramos, isso mesmo. É o Pérsia, a banda Pérsia, aqui na Rede TV Shop. Vamos conferir. Ela não sabe como é sentir o vento na cara, O calor do dia Passa o dia atrás das grades Sonhando com o que poderia ser Não segue o direito e se enrola Com o esquerdo e botar A culpa no azar Se soubesse o que tem do outro lado Iria muito alto A ponto de queimar o sol Se soubesse o que tem do outro lado Iria bem mais alto Iria bem mais alto Acordaria em um céu E grave E grave Ela tem as chaves Mas não usa Sabe Sabe que os medos Sabe que os medos são só medos Não segue o direito e se enrola Não segue o direito e se enrola No esquerdo e botar A culpa no azar Se soubesse o que tem do outro lado Iria muito alto Iria muito alto A ponto de queimar o sol Se soubesse o que tem do outro lado Iria bem mais alto Acordaria em um céu E grave E grave E grave Um dia ela acorda E sai do coma Com meus medos Um dia ela acorda Um dia ela sai do coma Come os próprios medos E voa alto sem perder a direção 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 Se soubesse o que tem do outro lado Iria muito alto A ponto de molhar o mar Se soubesse o que tem do outro lado Iria muito alto Iria muito alto Acordaria em um céu E grave Degrade 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 Esse foi o clipe da música Degrade Da banda Pérsia O pessoal que entrou em contato com a rede tvshop Através da fanpage facebook.com barra rede tvshop bauru Você também pode deixar lá O seu link para o vídeo que você quer exibir na nossa programação Mostrar o seu talento para todo mundo Super bacana né não E você continua ligado A qualquer momento o programa rádio está de volta na nossa programação Até mais Tchau 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 Tchau